Música É daqui a pouco, depois do intervalo. Música Será que o cansaço que você sente nas pernas é desgaste físico ou apenas sua rotina que é corrida? Tire suas dúvidas no Você Bonita desta quarta. Descubra com a gente alguns alimentos que só parecem, mas que de saudável não tem nada. E mais, aprenda a destacar seus cílios. Vem com a gente, o Você Bonita é nesta quarta, meio-dia. Para um novo você que não abre mão de um bom negócio, começou a Black Friday Nova Volkswagen. Toda linha com taxa zero ou parcelas a partir de R$ 399 ou bônus de até R$ 10.500. Black Friday Nova Volkswagen Vale. Agora, além de ver, você também pode ouvir o Jornal da Gazeta. Confira. Podcast Jornal da Gazeta. Um novo formato de consumir notícia. Você ouve onde, quando quiser. A partir de aplicativos de celular. Diariamente são reproduzidos os comentários de política e de economia exibidos no Jornal da Gazeta, da Somplay. O documento afirma também que o partido tem como objetivo... Como é que fica a articulação do governo nessas condições, o senhor acha que... Uma legenda se arrisca a cometer um suicídio político. As nossas entrevistas você também encontra sempre que quiser lá no podcast. E ainda tem um especial pauta e prosa que fala sobre os bastidores da notícia num bate-papo super gostoso. Ouça nossas conversas. O bom jornalismo. Agora também no podcast Jornal da Gazeta. Parece ficção. Parece inacreditável extrair petróleo a até 7 mil metros de profundidade, concorda? A Petrobras faz isso. Transforma conhecimento em inovação. Transforma inovação em valor. E esse valor se transforma em compromisso. Tudo isso nos deixa mais fortes. E uma Petrobras mais forte é melhor pra você. Petrobras. Energia pra transformar. Quer aprender uma receita de família, daquelas que vêm direto do baú? Então fica ligada no Mulheres desta quarta. Vamos preparar filhós. Um delicioso doce português. Para decorar e perfumar. A sua casa, Peter Paiva, ensina o passo a passo para fazer velas aromáticas. E o chefe Douglas Bernat traz pra gente os segredos de um suculeto frango de panela. Mulheres, é nesta quarta, 3 da tarde. Medicina 1. Música Conferendo. Música Música Legenda Adriana Zanotto